Ainda aqui no Porto dos Santos, estamos esperando sair, ainda não saiu, não sei que horas que vai sair, até agora não tem movimentação, mas vamos ver o que vai ser, tem festa hoje a noite, nossa mala ainda não chegou, minha mala ainda não chegou aqui na porta da cabine, e estamos aqui curtindo a galera. É o que está dando para ver por enquanto, o pessoal ali no ar trabalhando, do Porto, e vamos que vamos. Cachorro Mordido, siga-nos nas redes sociais.